Olha que a gente pensa em óculos, com certeza a gente lembra da Ótica Estilo. Há tantos anos o nosso programa fazendo sucesso, tendo muitos clientes e olha, as pessoas que eu converso por aí, pra falar mal, todo mundo fala, né? A gente sabe disso, mas pra falar bem, tem várias também, viu? Tem porque a gente conversa e fala assim, nossa, eu sou super cliente da Ótica Estilo, eu adoro o pessoal de lá, o Hermes, que tá aqui desde quando inaugurou. Então a gente escuta muito elogios, isso é bacana pra gente também. De poder dividir uma empresa como a sua aí pros nossos telespectadores. E é por isso que a gente tá aqui, né? Pra fazer cada vez mais clientes, atendê-los com satisfação, prazer, deixando todo mundo satisfeito com os nossos produtos e serviços. Bom, vamos falar agora sobre fila, né? Fila na minha época era aqueles conjuntos esportivos, continua sendo, né? E agora ele vem na versão de óculos, tanto de sol como de grau, com modelos bem esportivos. Todos eles são bem esportivos, né? Sim, vamos começar com esse daqui, olha, pra você ver a diferença dele. São todos masculinos, né? Todos, a grande maioria. Em torno das cores, né? Que é esse tom de azul no frontal. Aí ele traz a haste na combinação do metal com o emborrachado no vermelho também, ó. Bacana ele. Esse aqui já é o mais clássico. Esse é o mais clássico, mas ele é diferente também. Ele traz o preto do acetato com a combinação do vermelho. Nossa, parece meio neon, né? Isso, então ele fica diferente também. Esse daqui é o modelo mais arredondado no acetato. E esse ele tem um detalhe, você pode mudar aqui, ó, a posição da haste dele. Você pode deixar o branco ou no vermelho. Ah, bonita. Ele tem essa opção aqui também. Bonita. No metalzinho arredondado, esse modelo aqui, o metal inteiro fechado. Ele traz a haste no cristal, que é bem transparente. Depois nós vamos ter um modelo como esse daqui, ó. Armação só na parte de cima e por baixo o fio de nardo. Todos eles trazendo o detalhe da borracha com a cor que é o tradicional da fila, que é o azul. O de sol? De sol você tem uma peça como essa daqui, que é um inteiro no acetato com esse tom de lente azul degradê. Também com alguns detalhes que a gente mostrou no receituário na haste, com a ponteira também finalizando no vermelho. E aqui, um modelo em metal inteiro. Ele tem essa ponte dupla e a haste dele emborrachada com fibra de carbono, que dá uma flexibilidade na haste. Bonito. Tá bem bonito, né? Essa coleção da fila, que você encontra aqui, custo-benefício. Um grande diferencial, ele faz em 10 vezes sem juros. Então, por exemplo, você vê um óculos de mil, você vai pagar 100 reais por mês. Vale muito a pena. Os melhores lentes? Sim. Tem, principalmente, as lentes da XAMI, que a gente trabalha muito bem, que são multifocais de primeira linha também, que você pode estar usando. E além de lentes de visão simples também. Então, é só vir pra cá e escolher o seu próximo óculos. Endereço e telefone? É Rua Luiz Razeira, 444, no Jardim Elite, o telefone 3411-6722. Ótica Estilo, sempre trabalhando com as melhores marcas pra você.